PELOS PODERES DE GRAZE Apoio! Vasos sanitários exorcista! Tira os males do seu corpo! Fala galera! Sandálias aqui, vou mostrar pra vocês Pra vocês o que eu ganhei Virando Leão A E Clare B No rank A Vem o O Brett Como zumbi Não pode pegar nada Tem que ir vazar daqui e ir correndo Apoio! 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 O que você está fazendo? Apoio seu fogo! Eu sou humana! Apoio! 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 Eu não tenho uma clave! Apoio! 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 Puxa de pessoa! Que é só essa parte que ia ser! Fodeu! Agora fodeu! Coisa! Agora fodeu! Assim né? Fazer o que? Não pode pegar nada! Saiu rápido de rasteiro. oi oi aqui que é parte mais chato pequeno continuando ai galera olha ai to naquela parte finalzinha um pouco mais chato ai galera zumbi bread é um misturo de zumbi com bread não é muito fácil de matar por lá dentro oi 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 que mais ruim parece que tinha uma coisa no chão mas não era nada ae zumbi bread nunca viu esse zumbi oi 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 mon oi 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 Vou mostrar pra vocês. O que aconteceu? Um ano passado, aconteceu um incident envolvendo zombies em uma casa no outskirts da cidade. Mas, e outros S.T.A.R.S. membros descobriu que Umbrella estava por tudo. Mas, eles riskam suas vidas para revelar a verdade. Mas, ninguém acredita eles. Mas, depois disso, tudo aconteceu. Ah, 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 Tudo bem. Mas eu estou voltando para você. Apenas espera. Como um cara da porra? Vou matar o Brad. Pegar a chave. Zumbie Brad. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, que eu te engano. Aqui, nesta salinha, tem a roupa. O que está aqui neste armário. Tem duas roupas para mim. Esquerda ou direita? Vou botar a esquerda. A outra vira só um bonezinho, roupinha azul. Nada muito sem graça. Esse aqui que é Tchow. Chegou a trabalho. Tem a caveira nas costas. Então é isso aí galera. Mostrei para vocês a... Eu estou flutuando. Flutuo. As armas que ganham virando Leão A e Clé B. No ranking A. É isso aí. Até mais. No alias, tchau.